15 de novembro nós estamos hoje aqui fazendo a cobertura do rachão no quintal organizado pelo João aqui, mas com apoia lá. Zé, cadê, cadê? Estamos juntos, só nos bastidores. A Zé está só nos bastidores hoje e a gente vai falar com um dos organizadores, o João. Então, a prova está tendo 21 km, vão ser dois percursos, o Pro e o Reduzido. O Pro vão ser 63 km no total, que são três voltas, um acumulado de 780 dias. Estamos com 80, não sei certo. 80 inscritos até agora, meu Deus do céu, isso aqui vai estar cheio, vai ser um ferro, hein? Todos os eventos, eu acho que o pessoal de casa não deve competir no seu quintal. Eu acho que também está, né? Está aqui quem vai estar puxando os pelote, olha só. Aqui, brother. Ei, caradão. Vamos embora. Claudinho, cavalo anda o que cavalo come. Paraprasiano, filósofo, rio ostresse, Rafael Hugo Magrinho, do Magrinho TV Byte. Olha isso, representando com o manto sagrado, gente. Puxa, aí já ganhou, já ganhou. Eu só acho o seguinte, tá? A galera que já é de casa, eu acho que minhoca da terra não devia competir, não. Isso é injusto, hein? Minhoca da terra toda aqui, firme e forte, olha só. Olha só. O Zé vai correr também, né, Zé? Vou correr meia volta. Eu vou dar a largada e volto. Meia volta. Mas tem meia volta, não tem gente aqui, vai ter um participado de meia volta. Eu vou participar de meia volta, eu vou participar de meia volta. Eu quero o Zé me proporcionar, ó. Puro não vai, né? Olho no lance, 8h22, anunciado, largado em 20 minutos. Já tomou um veneno? Você não, ó. Esse aqui que tá ali até agora, olha lá. Chacoalha, chacoalha. Aham, a gente viu. Isso aqui é farinha, arroz. É o famoso mingau. É, pô. Mingau da vovó? É, isso aqui é pra dar sustância. E ali, tá puro também, olha lá? Puro não vai. Aquele fissuco de 15 centavos que você comprava há 10 anos atrás, olha. Demorado, demorado, né? E aí? Papaprêmio, olha por quê. Olha por quê que ganha. Eita, caramba, isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. E aí? 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 F***! O que é isso? 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 E o Dom Manteiro infrastructure está aí mesmo, né? É E ninguém por representar o Renato Gente, alguém vai fazer a figuração ali, no fim do lugar? Isso aqui Isso aqui internet ... ... Isaías no Evo 50. Mandou muito! ... ... ... Em primeiríssimo lugar... ... ... ... ... Marcelo, parabéns do Henrique do Flamengo, parabéns galera, arrasaram. Levanta, levanta. Mais um pouquinho Marcelo. Em segunda, Marinho Miranda. Marinho Miranda, parabéns. Em primeiro lugar, o meu grande amigo Varã. Arrasou amigos, valeu o termo que você levou hoje aí no programa. É o Marinho também amiga. Parabéns galera, arrasaram. E foi assim com muito churrasco e resenha que esse evento foi finalizado. Uma dica para quem não foi, se o P2A organizar outro evento, vale. A organização foi perfeita e a vibe foi muito boa. Bem gente, eu vou ficando por aqui porque se eu continuar com esse vídeo utilizando todas as imagens que eu tenho aqui, ele vai ficar eterno. Então você já sabe, se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Ah, se gostou mesmo, deixa aqui no campo comentários. Hey Fred, eu quero um vídeo longão para eu saber o que aconteceu que eu faço um vídeo de uma hora com todas as imagens que eu tenho. Valeu gente.